Olá, ser de luz, seja muito bem-vindo de volta aqui ao Café com os Anjos, que bom te ter aqui comigo mais uma vez, mais uma semaninha para a gente sentar, bater um papo aí com o nosso chá, com o nosso café, para a gente conversar sobre tópicos que trazem mais consciência, esse é sempre o meu objetivo, não é simplesmente jogar uma informação, mas é ajudar você a ter mais consciência, compreender melhor a sua vida, se reconectar, a entender realmente as situações, entender quem você é e mudar as suas perspectivas, porque aí a partir desse tipo de consciência que a gente consegue realmente levar as coisas de outra forma e alterar algumas situações na nossa vida, é a partir da consciência, é a partir da compreensão e a partir desse momento, a partir do momento que a gente compreende, que a gente tem consciência, a gente entende o que é preciso ser feito com relação a algumas situações que acontecem conosco, inclusive, é por isso que hoje eu estou aqui para falar com você um pouquinho sobre os contratos espirituais, a gente tem falado um pouquinho sobre isso aí ultimamente, e eu decidi vir aqui então passar para vocês um pouquinho mais sobre essa questão, fazer um pouquinho só de compreensão sobre o que são esses contratos espirituais e a diferença que eles fazem quando a gente entende o que eles são e enfim, traz uma maior consciência de quem a gente é, sabe? Deixa eu tomar meu chá aqui, enfim, mas vamos falar então um pouquinho sobre o que são os contratos, né? que esse é o objetivo aqui desse episódio de hoje é, claro, antes da gente falar sobre qualquer coisa desse tipo, a gente tem que entender, né? só na palavra, aqui no termo já se fala contratos espirituais, ou seja, né? você tem que enfiar aí na tua cabeça, tem que ter essa compreensão de que nós somos seres espirituais nós somos energia, nós somos consciência, né? a gente é muito mais do que esse corpo físico aqui, né? do que isso aqui que a gente está vivenciando nós simplesmente somos seres espirituais tendo uma experiência, uma vivência humana, uma vivência física simplesmente isso, tá? por escolha nossa por uma escolha que nós fizemos de ter essa vivência aqui no plano terrestre aqui, né? no corpo humano é e por que que a gente escolhe isso? porque como alma a gente tem as nossas escolhas pra gente passar pelo nosso processo evolutivo da alma, né? pra gente passar pelo nosso processo de ascensão então a gente escolhe ter essa experiência humana pro nosso crescimento tá? pra elevação da nossa consciência pra gente passar por lições que vão levar a nossa alma a evoluir porque o que acontece? eu preciso entender que isso é uma coisa que eu lembro que eu me perguntava muito mas, ah, mas por que que eu preciso disso? por que que a minha alma tem que evoluir? eu já não sou alma eu já não sou evoluído sim mas é como se você tem que entender mais ou menos assim é assim que os anjos na verdade me explicaram que é como se fosse uma criança um bebê que nasceu esse bebê tem muita coisa apesar dele dele ser uma alma ele tem muitas experiências pra passar no decorrer da vida dele né? da pessoa pra ele crescer pra ele evoluir pra ele saber viver pra ele ter plena noção plena consciência da vida dele né? o bebê passa por muitas situações pra ele ir crescendo e a gente é a mesma coisa quando uma alma nasce uma alma jovem uma alma nova ela ela não tem experiências ela não tem muito conhecimento ela não tem muita compreensão então a gente vai vindo aqui nessas experiências na terra porque a gente vai crescendo como alma vai evoluindo vai chegando num ponto em que a gente vai ascender né? que é o que acontece por exemplo com os mestres ascensionados que já é também uma outra questão pra um outro episódio mas esse é o objetivo é os contratos espirituais nada mais são do que lições que nós como alma muito além do corpo físico escolhemos ter escolhemos passar escolhemos experienciar na vida humana pra evolução da nossa alma pro nosso crescimento pra que a gente tenha oportunidade de expandir a nossa consciência mas por que Mário? porque eu me lembro gente que eu me perguntava eu ficava um pouco indignada assim no início é do tipo mas isso não faz sentido porque que eu como alma vou querer me fazer mal vou querer que eu experiencie algo horrível que vai me fazer mal e não é isso né? isso foi o que eu aprendi e que foi difícil pra eu conseguir entender isso porque eu sei que a gente passa e existem situações horríveis no mundo e a gente passa pelas nossas dificuldades mas no plano astral no plano espiritual a gente não vê isso como algo de mal as experiências que a gente tem aqui elas são simplesmente experiências elas são simplesmente lições porque aquela velha história gente a gente nunca vai ter a compreensão verdadeira por exemplo do que é a luz do sol se a gente não tiver a noite a escuridão a gente nunca vai ter noção se fosse sempre dia todos os dias o dia inteiro fosse dia e sol e sol a gente não ia ter noção do que era o sol porque o sol era uma coisa que já estava ali a gente não teve a experiência do não ter o sol pra gente ter plena noção do que é o sol do que é aquela luz a mesma coisa pra noite a gente nunca ia ter noção do que é a noite do que é o escuro se a gente não tivesse a luz se não ia ser sempre escuro e aquilo ia ser a realidade e a gente tem que experienciar e vivenciar tudo que existe no mundo como alma a gente pra nós chegarmos a um ponto de ascensão a alma tem que ter experienciado tudo todo tipo de experiência todo tipo de dualidade que possa existir no universo então é um processo longo uma caminhada uma jornada longa de ascensão e claro a terra em si ela ela é considerada uma escola a escola terrena a escola do planeta terra é uma escola que a gente vem pra ter essas lições pra ter esses aprendizados pra ter essas experiências e claro que não estou falando que é fácil inclusive já até comentei uma vez isso com vocês a terra ela tem uma energia muito densa a experiência aqui no 3D é uma experiência densa é uma experiência física então é óbvio que a gente tem aqui uma carga de aprendizado que às vezes é muito pesada que é muito difícil que dói que é complicada enfim por isso que as almas os seres que escolhem que tomam a decisão de passar no seu processo evolutivo passar pela terra pro seu processo evolutivo é muito é muito bem visto assim por dizer porque não é todo mundo que escolhe vir pra cá não é todos os seres todas as almas que escolhem ter experiências humanas porque é muito difícil ter uma experiência humana portanto no plano astral no plano espiritual o planeta terra a vivência na terra é uma das escolas mais difíceis que existem aí pra gente ter esse processo evolutivo mas é uma daquelas que traz uma evolução maior pro ser tá mas é por conta disso de ser realmente difícil porque não é né nós todos sabemos eu sei você sabe nós todos temos aí as nossas dificuldades os nossos pesos mas é por conta disso que a gente tem também tanta ajuda espiritual né dos nossos mestres dos nossos anjos né de tantos seres de luz por isso que tem tanto ser que ajuda a gente porque eles tem plena consciência né eles são consciência eles têm essa plena consciência de que a vivência aqui é punk a vivência aqui é muito difícil então por isso que eles se disponibilizam a nos ajudar constantemente nesse processo de fazer com que a gente entenda né essa situação as nossas situações a nossa vida pra nossa evolução eles estão aqui pra realmente apoiar porque eles sabem que foi uma escolha difícil pra nossa alma vir até aqui e que portanto eles estão aqui pra ajudar a gente como alma a passar por isso tá é bonito né a gente começar a entender dessa forma a gente começa a ter noção né da vida em si porque às vezes a gente fica aí se perguntando o porquê de algumas coisas a gente não entende né por que tal pessoa fez isso por que aconteceu tal coisa eu sou uma pessoa tão boa por que eu experimentei tal coisa e isso tudo são contratos a gente tem que começar a entender isso mas Mari eu lembro que eu também me perguntava muito isso e não faz muito tempo que eu conseguia ter essa esse entendimento essa compreensão que graças aos meus bons anjos eles é que também me explicaram é que eu lembro que eu me perguntava muito eu falava mas se tudo é um contrato onde é que entra o livre-arbítrio nessa história né se tudo é um contrato então quer dizer eu não tenho direito de escolha porque já foi escolhido tudo antes e não é assim né os contratos espirituais eles são as experiências a gente concorda antes de vir pra cá a gente senta lá com os nossos guias com os nossos anjos com a nossa família espiritual e a gente senta lá e a gente decide a alma vai decidir ali o que que ela quer experienciar pra evolução dela e aí então se faz o contrato né que se diz esse acordo aí espiritual mas você tem que entender uma coisa que era isso que eu não conseguia entender que eu falava mas então se eu se eu escolhi é sei lá casar com tal pessoa estudar tal coisa morar não sei aonde viajar pra não sei aonde quer dizer então eu não tenho o poder da minha escolha e não é a questão é o nosso contrato é a experiência não é a forma com que a gente vai experienciar é a experiência em si tá é o sentimento que é trazido é a energia que é trazida com com aquela experiência então quer dizer ela pode acontecer de milhões de formas a forma mais fácil de você compreender o que que é isso é você entender que é como se fosse um jogo é a forma mais fácil gente é como se fosse um jogo de videogame tá todas as possibilidades foram geradas desde a hora que você nasceu sabe se por exemplo você sofreu um acidente de carro aquilo era uma das possibilidades de você experienciar o teu contrato porém se naquele dia você tivesse escolhido não sair de casa dirigindo você não ia experienciar o acidente de carro mas você ia ter a experiência que o acidente de carro trouxe de outra forma né por exemplo se você no acidente de carro sei lá você perdeu o teu carro perdeu muito dinheiro ali o carro perdeu o carro e você não tinha seguro por exemplo e digamos que naquele dia então você decidiu não ir não sair de casa você não não sofreu o acidente mas depois sei lá queimou alguma coisa dentro da tua casa que você perdeu também aquele dinheiro aquela você teve uma perda por exemplo então é a experiência por exemplo nesse caso experiência da perda de algo então ela pode acontecer de milhões de formas então a gente tem sim todo o nosso livre-arbítrio porque como eu te falei é como um jogo de videogame todas as possibilidades se você quiser virar direita, esquerda subir, descer todas as pessoas que passam na tua vida que você pode escolher casar você vai ter as experiências que você precisa ter diferente se você casou com o fulano ou com o ciclano a experiência em si que você precisa experienciar para a tua evolução ela é o contrato entende? eu não sei se vocês estão conseguindo entender mas é a experiência não é a escolha não são as suas escolhas que foram pré-definidas foram as experiências para a evolução tá? por exemplo é você perder tudo para que você aprenda para que você tenha a experiência de lutar pelo que você quer e daí você vai começar do zero entende? ou você ter o contrato de deixa eu pensar aqui uma coisa de aprender a cura por exemplo trabalhar com reiki por exemplo porque o que vai ter que te acontecer você vai ter que de uma forma ou de outra dependendo das tuas escolhas você vai ter que passar por um processo que você vai precisar de cura para que você desperte e vai buscar o trabalho do reiki como um terapeuta entende? então não é e isso por exemplo pode acontecer de milhões de formas pode acontecer através de um relacionamento que deu tudo errado que foi por exemplo no meu caso pode acontecer através de um familiar que ficou doente pode acontecer como eu falei às vezes através de um acidente de carro tem todas as possibilidades imagináveis de tudo na tua vida de todos os dias de todas as tuas escolhas todas as possibilidades são passíveis são verdadeiras são carregam nelas a experiência do contrato entende? porque o contrato espiritual ele não não é nunca nunca ultrapassado ele não tem não tem como a gente cancelar o contrato tá? porque aquilo foi aquilo já foi aquilo é como se fosse a razão da gente estar aqui entende? se a gente cancela aquilo a gente já não precisa mais estar aqui então não tem como cancelar o contrato mas você pode fazer todas as escolhas da sua vida pra do teu jeito pra viver a vida do jeito que você quer tá bom? é o que eu te falei a experiência é que faz a diferença não é a escolha tá? é outra coisa né? por exemplo uma coisa que que as pessoas às vezes se perguntam muito aí ah Mari mas se eu se a minha escolha for experienciar a pobreza então quer dizer eu posso trabalhar que nem louco minha vida inteira porque eu não vou ser rico nunca não é isso o teu contrato pode ter sido experiencial não ter né? e você talvez nasceu numa família né? que era muito pobre mas isso não significa que você vai ser assim a vida inteira você já teve a experiência e você vai ter todas as oportunidades do mundo de sair dali de não viver essa vida pro resto da vida entende? então são as experiências em si claro uma coisa que é importantíssima a gente entender são os relacionamentos por exemplo os relacionamentos tem um papel um dos papéis principais nesses contratos relacionamentos amorosos familiares até sexuais todos os relacionamentos que existem na nossa vida entenda isso todos os relacionamentos que existem na nossa vida diferente do tipo de relação que a gente tem com a outra pessoa ele tem duas funções ou você ou aliás ou aquela pessoa tá aqui como professor pra você ou tá aqui pra ser um aluno teu ou ainda ambos professor e aluno ao mesmo tempo você todas as experiências todos os relacionamentos que a gente tem são estão aqui por uma razão pra trazer um aprendizado ou pra aprender conosco tá e então claro que todas as pessoas que fazem parte da nossa vida elas todas fazem parte desse contrato elas todas concordaram em estar conosco nessa vida assim como a gente concordou em fazer parte da vida delas e do crescimento delas também tá nós concordamos em si de aprendermos uns com os outros tá bom é mas o que que acontece aqui com esses com esses relacionamentos é por que que os relacionamentos tem esse papel tão tão verdadeiro tão ligado ao contrato porque são relacionamentos os relacionamentos que nós temos às vezes são relacionamentos de uma vida inteira às vezes a gente passa a vida inteira que é o caso dos pais por exemplo né de amigos de marido de mulher de filhos esses relacionamentos que são de vida inteira são contratos muito profundos porque tem uma troca de energia muito grande né a vida inteira trocando energia com essas almas tá e claro que também as experiências de relacionamentos no decorrer da vida que vem e saem também também são contratos também são almas que concordaram em alguma forma colaborarem uma com a outra tá mesmo que sejam é o que eu falei ah Mari mas se eu tivesse escolhido não conhecer aquela pessoa entraria outra alma que também havia concordado de passar aquela experiência contigo entende então não afeta o livre-arbítrio de nenhuma forma porque todas as tuas escolhas vão ter vão ter as experiências que você precisa ter tá é qual é o objetivo no final das contas disso é que a gente venha aqui e a gente vá aos poucos porque o problema né do nosso do nosso contrato espiritual é que a gente não se lembra a gente vem pra terra sem se lembrar de nada né mas por que Mari porque não era mais fácil talvez fosse mais fácil se você soubesse mas se você soubesse o teu contrato você não ia evoluir você não ia buscar pelo aprendizado porque você já saberia qual era ele e a evolução da alma vem no conhecimento de qual é o aprendizado em cada situação entende do se lembrar em todas as situações diferentes de quais sejam do se lembrar de quem você é de se lembrar que você é luz que você é muito mais que isso que você qual é a tua verdade né que você é um ser iluminado que você é um ser divino então todas essas o objetivo de todo o contrato é a evolução e a como ser humano o retorno pra dentro de si claro assim se você quiser entender mais sobre os seus contratos uma das formas de você acessar essa informação seria através do acesso aos registros acásticos tá que é nos registros acásticos que fica toda e qualquer informação de todo o ser de toda a alma cada piscar de olho que você já deu um dia na tua vida que a tua alma já deu tá tudo gravado lá todas as vidas tudo que existe todas as possibilidades tá tudo lá todas as pessoas que já passaram pela tua vida tá tudo guardado nos registros acásticos que também isso é um papo pra um outro episódio isso é uma das formas existem claro muitas formas de fazer isso tem pessoas que fazem esse tipo de leitura eu por exemplo não é o meu objetivo não é a minha área a minha especialidade mas às vezes acontece numa sessão de reiki junto com os anjos eu ter acesso a algumas informações que vão ajudar aquela pessoa que eu tô atendendo a evoluir que vão ajudar ela a entender algo que tá acontecendo pra que ela tenha compreensão né que aquilo foi um contrato e que aquilo é pra ela pra ela aprender pra ela crescer pra ela ser uma pessoa melhor mas como eu falei né o lugar em que fica tudo isso registradinho é nos nossos registros acásticos que talvez você já devem ter ouvido não sei mas enfim mas o que é importante tirar disso tudo gente é que quando a gente começa a ter essa compreensão essa mudança de perspectiva de que a gente de quem nós somos né desses contratos desses acordos de que a gente escolheu tá aqui pra ajudar um ao outro pra crescer um com o outro pra adicionar algo pra vida de alguém ou aprender algo com alguém quando a gente começa a ter essa compreensão a nossa consciência expande a gente tem outra perspectiva da vida a gente começa a ter mais compaixão para com as pessoas para conosco a gente começa realmente a dar mais valor e entender que foi uma escolha difícil pra nós como alma e os anjos por exemplo eles sabem muito bem disso eles admiram muito quem tá aqui por isso que eles oferecem tanta ajuda então veja você também dessa forma entenda que você também teve muita coragem de ter escolhido experienciar a vida aqui com tudo que você experiencia entenda que quando você começa a ter essa compreensão você consegue relaxar um pouco mais você consegue respirar você consegue ficar mais tranquilo com a vida porque você tem um poder maior de perdoar as situações perdoar o mundo perdoar a si mesmo perdoar as pessoas porque você compreende que existe absolutamente tudo na tua vida existe ali um porquê existe uma lição ali que é pra fazer você se lembrar de quem você é sempre tá bom mas enfim eu não sei se deu pra entender direito aqui o que eu tô querendo dizer com isso se você tiver dúvida ser de luz você é claro mais que bem-vindo pra me escrever pra me dizer pra me enviar tua pergunta você sabe que eu respondo sempre com todo amor e carinho espero que tenha dado pra entender um pouquinho fica bem ligado lá no meu instagram tá se você ainda não me segue no meu instagram marimolina vidolística me procura lá porque essa semana ainda eu vou fazer um post lá vou publicar lá alguns fatos da nossa vida que são contratos que daí assim te ajuda também a compreender um pouquinho mais te ajuda a ter mais consciência também de si mesmo tá abrir um pouquinho mais a tua consciência então eu vou colocar lá algumas coisas algumas situações na nossa vida que são realmente contratos e assim você também entende um pouquinho melhor o que isso significa tá então lembra de me seguir lá e é isso tá eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje que tenha dado pra você entender um pouquinho sobre isso sobre esses acordos e o porquê da gente estar aqui é uma dádiva a gente estar aqui a gente tem que ter muito orgulho de quem nós somos por termos escolhido passar por aqui lembra sempre disso você nunca iria escolher nenhuma situação na tua vida que você não fosse capaz de enfrentá-la de passar por ela de evoluir com ela isso não existe então tudo que acontece na tua vida é realmente algo pra tua evolução é algo que você consegue lidar é algo que você tem todas as capacidades do mundo de ultrapassar de resolver e de crescer com aquilo tá bom tudo que você experiencia você é capaz de experienciar é porque você aguenta tá bom mas é isso ser de luz um beijo muito grande no teu coração que Deus e os anjos te abençoam e te tragam muita consciência ainda mais sobre quem você é de onde você veio e o porquê de você estar aqui saiba que você é muito especial que você é muito amado que você é muito apoiado e que você tem todo o universo do teu lado pra te ajudar nesse processo tá bom fique bem que os anjos te acompanhem sempre e a gente se fala então no próximo episódio aqui do Café com os Anjos um lindo dia pra você e namastê e